Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste Domingão. E é como eu sempre digo, o rubro negro, o torcedor do Flamengo, não tem um dia de paz. Que isso, Flazueiro? O que está acontecendo? A Globo anunciou que vai fazer um ataque pesado ao Flamengo na noite deste domingo no Fantástico, o Flamengo, por meio de uma nota oficial, já se pronunciou e a gente vai falar sobre esse assunto. Vou falar também de uma briga entre Gabriel Barbosa, o Gabigol e a Globo. Uma briga que na última semana foi parar na justiça. Que isso, Flazueiro? É, mano, o pau está quebrando. E as últimas notícias de tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Eu já começo o vídeo homenageando a todas as pessoas que têm síndrome de Down. Hoje é o dia internacional da síndrome de Down. Então, eu abro aqui o espaço nesse canal para homenagear a galera que acompanha a gente aqui que tem síndrome de Down ou que tem algum familiar que tenha a síndrome de Down. Sintam-se abraçados aí e homenageados também pelo Flazueiro, tá certo? Bom, vamos começar o vídeo já falando da situação do Gabigol porque foi parar na justiça. Hoje foi exibido na manhã, desse domingo, 10 da manhã, o quarto e último capítulo da série Predestinado. É uma série que conta a vida do Gabigol. Inclusive, o Gabigol fez uma tatuagem e tal em homenagem a essa série. Ele falou que achou a logo muito legal. Enfim, contou aí toda a história do Gabigol desde quando foi e jogou no São Paulo. O Gabigol, quando criança, jogava no São Paulo. Depois foi para a base do Santos. Depois foi para a Inter, depois para o Benfica. Enfim, o Gabigol voltou para o Brasil, para o Santos, para o Flamengo. Contou toda a trajetória do Gabigol. Cada domingo, 10 da manhã, saía um capítulo da série. E hoje seria o último capítulo dos quatro, né? Que estava previsto. Porém, nesse último capítulo, a Globo decidiu colocar o caso do Gabigol semana passada no cassino. O Gabigol pediu na justiça para que a Globo não colocasse. Porém, a justiça deu ganho de causa para a Rede Globo de televisão. Porque entende que o caso se tornou público e notório. Tomou uma repercussão nacional e que não iria prejudicar o jogador em nada. A situação basicamente é a seguinte. O quarto capítulo, o quarto e último, né? Capítulo da série Predestinado. Gabigol fala, a mãe dele fala, até a irmã dele fala. Falam muito lá da... da sua vida, assim, no modo geral e tal. do último ano, né? O quarto episódio era esse. Dois anos em um. Falou, assim, de tudo. Do Campeonato Brasileiro e de tudo que aconteceu. Da paralisação do futebol. Tudo isso. Da lesão que ele teve no tornozelo. E daí eles falam. Porém, na parte lá do cassino, ninguém fala nada. Apenas são as reportagens da Globo que incluíram na própria... na própria... no próprio documentário. A única hora que o Gabigol fala sobre o assunto foi naquela entrevista que ele deu semana passada ao Fantástico. O jogador foi na Justiça e perdeu na Justiça pra Globo porque o juiz entendeu que era público e notório que todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Bom, vamos mudar de assunto. Falar ainda sobre a Globo porque a Globo hoje, mano, vai dar uma pelada aí pra cima do Flamengo. A gente sabe o motivo. O motivo é que o Campeonato Carioca não está na mão da Globo. O Flamengo tá cada dia mais longe da Globo. E a gente tá muito perto aí de ter a nova lei do mandante, capítulo 2. O presidente da República tá muito próximo de lançar aí um novo pedido à Câmara dos Deputados para... a ideia do presidente é pedir de novo a Câmara dos Deputados pra poder fazer uma nova lei do mandante. E daí a Globo vai perder muita força num dos seus carro-chefes. Eu acho que o futebol hoje é o segundo produto da Globo. Eu acho que o primeiro produto hoje é o Big Brother. É o produto que dá mais audiência até do que o futebol em questão de patrocínio e de tudo. Mas o segundo produto da Globo hoje ainda é o futebol. Já não tem mais a Fórmula 1. Já não tem mais muitas competições de futebol. E daí a Globo agora vai dar um ataque no Flamengo. E o Flamengo exibiu uma nota. Uma nota oficial. Tá aqui, ó. Resposta à reportagem do Fantástico sobre o que aconteceu, né, no Ninho do Urubu. No último sábado, dia 20, ontem, a Rede Globo de Televisão anunciou que será exibida num programa Fantástico uma matéria com o funcionário Benedito Ferreira que estava presente e ajudou no resgate do garoto lá no dia que a gente teve aquela situação. A chamada da matéria nos causou um espanto que a reportagem tenha dado espaço à alegação do referido funcionário de que os extintores por ele usado apenas um teria funcionado já que o departamento já que o depoimento prestado sobre juramento às autoridades esse mesmo funcionário do Narro ter usado inicialmente dois extintores e depois outros três. E não houve, no entanto, nenhuma linha na fala dele, a polícia sobre os problemas nos extintores. Então, a Globo hoje vai exibir no Fantástico uma matéria sobre o que aconteceu no Ninho do Urubu no ano retrasado em 2019 e daí colocou um funcionário que foi o Ferreira ele estava até no dia ele ficou muito traumatizado não voltou mais ao Ninho do Urubu pediu para trabalhar na Gávea e tal enfim e daí o funcionário na matéria fala eu vi o comercial e na matéria ele fala que os extintores não funcionaram porém o Flamengo tem o documento o documento o depoimento do funcionário dizendo que usou cinco extintores ele não reclamou que nenhum funcionou além disso conta com atestado dos autos do processo que os extintores estavam devidamente aferidos e testados dentro do prazo de validade assim embora não tenha conhecimento do teor completo da matéria pela chamada é possível verificar que trata-se de uma reportagem que constrói uma narrativa distorcida dos fatos o Flamengo anexa nesta nota daí tem um link lá do depoimento o depoimento referido pelo funcionário e declara que vem prestando todo o apoio que um empregador grato e compreendido com boa governância deve fazer o clube informa que prestou a Rede Globo de televisão todos os esclarecimentos necessários tanto sobre os extintores quanto os que comprovam que o clube está agindo corretamente em relação ao funcionário Ferreira o Flamengo espera que a Rede Globo de televisão analise corretamente todos os depoimentos prestados e os dados envolvidos pelo clube no momento em que no momento em que for preparada a edição final da matéria para que não fique tendenciosa e daí a gente espera tudo que aconteça que dê tudo certo daí o Flamengo também falou com a Globo reproduzimos abaixo as respostas enviadas à Rede Globo de televisão e que seguiram exatamente a linha das perguntas feitas pela jornalista encarregada da reportagem o Flamengo esclarece que prestou toda assistência ao funcionário Benedito Ferreira havendo suportado o funcionário comprovadamente em diversas situações bem como indenizando espontaneamente por ter sido o único funcionário a apresentar sintomas de transtornos pós-traumáticos os pontos levantados por ele na entrevista narram uma visão pessoal dele que não encontra amparo nos fatos na lei muito menos no inquérito criminal desde o acidente até o momento atual o clube disponibiliza para o funcionário de tratamento psicológico psiquiátrico assim como ele reembolsa os custos de medicações Benedito pediu para ser transferido para a Gávea pois não gostaria de voltar ao Ninho e foi atendido prontamente então o Flamengo está dizendo aqui que tem tentado na medida do possível fazer a parte dele com o funcionário não houve perda de receita ordinária ou seja de salário a eventual perda decorreu da pandemia como aconteceu com vários trabalhadores haja vista que com a proibição de público nos estádios o extra que era obtido na presença do quadro móvel dos jogadores do Maracanã deixou de existir para a grande maioria das pessoas que trabalham nesses eventos além disso outros eventos presenciais foram radicamente reduzidos em razão pela qual o valor da remuneração de todos os empregados que obtinham esses extras nesse tipo de evento também se reduziu ou foi perdida nenhum funcionário do Flamengo foi impedido de circular pelo clube e tampouco proibido de falar com ninguém muito menos com a imprensa além disso prova constante do inquérito criminal demonstra que todos os extintores estavam no prazo de validade devidamente revisados e carregados esse assunto encontra-se entregue ao poder judiciário e o clube nada tem a esclarecer sobre ele ao contrário disso sempre se colocou à disposição das autoridades é a Globo fazendo um ataque ao Flamengo que na minha opinião um ataque até um tanto desnecessário essa foi a nota que o Flamengo soltou agora na parte da tarde desse domingo vamos ver como é que fica toda essa situação a gente tem a Globo bolada com o Flamengo por um lado porque o Flamengo tirou o campeonato carioca e agora vai ter a segunda lei do mandante o presidente deve assinar a medida provisória e daí a Globo já começa a se mover dentro de um desespero bom pra terminar o vídeo Flamengo treinando em dois horários o elenco principal do Mengão tá treinando tá fazendo aí essa espécie de pré-temporada quarta-feira tem jogo contra o Botafogo deve-se jogar ainda um time misto vamos ver como é que vai se desenhar na medida que as coisas forem acontecendo a gente sempre vem trazendo pra vocês beleza deixa eu pedir pra você se inscrever no canal você que não é inscrito botão vermelho aqui embaixo inscrito inscreva-se se inscreve no canal acione o sino da notificação deixa o teu like porque ajuda demais o nosso trabalho demais o nosso crescimento e é claro é muito importante pro nosso canal beleza muito até um soluço muito obrigado por tudo tamo junto valeu é